Você que teve a fase como jogador no Botafogo Associativo e teve a oportunidade de trabalhar como auxiliar e como treinador da equipe principal no momento SAF, como é que você enxerga esse novo momento do Botafogo? Você acha que o clube vai continuar brigando lá em cima igual brigou ano passado? E se possível rapidinho comentar sobre a contratação mais cara do futebol brasileiro na história que é o Luiz Henrique Ponta que vai jogar no Botafogo. Se você imaginava algum dia na sua época de jogador ouvir que o Botafogo tem a contratação mais cara do futebol brasileiro. Então, são dois clubes diferentes. O clube que eu joguei não é nem sombra do que é hoje o Botafogo. Isso é uma coisa certa. Hoje o que o Botafogo tem, é claro que ainda, e o clube sabe disso, que ele tem uma questão ainda de evolução, principalmente em nível de estrutura, mas hoje é um clube muito diferente. Hoje o clube consegue ter um centro de treinamento para a equipe principal, o clube paga em dia. Hoje não tem nenhum tipo de problema. Eu já fiquei meses enquanto jogador aqui sem receber. Sem falar de fundo de garantia, então, que nunca havia recebido enquanto jogador. E hoje, graças, por exemplo, a essa mudança, as coisas tomaram outro caminho. Tem coisa para trás ainda da época de jogador com o Botafogo? Não, por causa da SAF. A SAF entrou e nós já ajustamos isso e tudo certo. Mas tinha. Enquanto não existia a SAF, eu tinha questões lá do meu período de jogador ainda. Mas o clube, ele mudou completamente. Eu acredito que isso vai condicionar o clube a permanecer brigando por coisas grandes ainda. O fato positivo de permanecer grande parte do grupo já é algo muito bom. Por mais que tenha resquícios do passado, mas os jogos e a hora que a equipe embalar novamente vai trazer isso. Eu acredito porque tem bons jogadores. É um grupo forte. E aí você fala de uma contratação a mais cara do futebol no Brasil, que é a vinda do Luiz Henrique. Ninguém imaginava, dois, três anos atrás, você trazer um jogador de um nível como esse para vir jogar no Botafogo. Ninguém. Trazer de um Betis que Luiz é disputado por outros clubes grandes da Europa. E é interessante isso, porque o futebol acaba mudando. Há dois anos atrás o Luiz jogava pelo Fluminense e o torcedor do Botafogo xingava o Luiz. Hoje o Luiz vem para o Botafogo para ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Não do Botafogo, do futebol brasileiro. Então, por aí você já vê a mudança do clube. E eu acredito que essa é uma questão que vai proporcionar e vai dar condições para o Botafogo não só brigar por títulos brasileiros daqui para frente, mas também de ter campanhas boas no Mar Libertadores e quem sabe brigar por títulos de competição internacional como essa. Você acha que o Botafogo está no caminho para isso, então, de alguma forma? Eu acho que o Botafogo está. É um clube que o fato de trazer um nível de jogador como esse, ele muda muito a prateleira em relação a pensamentos de jogadores que talvez não, num primeiro momento, gostariam de vir para um Botafogo. Em razão de tudo que aconteceu já na história do clube, de ter tido momentos ruins na sua história, mas a vinda de um jogador como esse. E sempre com aquela imagem de que, ah, eu posso me destacar no Botafogo, mas a qualquer momento eu estou num Lyon, eu estou num Crystal Palace. O fato de ter essa facilitação em relação a ser da mesma empresa gera essa expectativa para qualquer jogador.